Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, quiz é no final e vamos para os vídeos de recomendações porque eu assisti muito filme, eu não assisti nenhuma série nas últimas duas semanas, mais ou menos acho que um pouco mais que isso o primeiro filme, né, aí da lista é o Long Legs é um filme de terror super aclamado e medonho e isso, gente, passou mal, vomitou e tudo mais ai, ai, preguiça desses comentários, gente, é só um filme de terror, tá? assistam, eles têm algumas cenas gore, só que não é uma cena, cenas gore de coisas acontecendo o que dá um, assim, é porque mostra algumas coisas, tipo, sei lá, um corpo de composição mas cena rápida, de resto, o Long Legs, ele, eu não sei se dá pra contar, eu não vou contar não não vou dar muito spoiler, mas esse filme ele é com o Nicolas Cage e o legal é que ele é meio que um retorno aí do Nicolas Cage de parar de fazer esse filme lixo que ele faz ele tem um dedo podre pra fazer porcaria, mas entendível o Nicolas Cage aí teve uns problemões aí nos últimos anos que acabou com a carreira dele e aí ele precisou sair fazendo qualquer coisa pra ter carreira não, né com a vida financeira dele, que aí ele precisou voltar aí e fazer qualquer coisa pra ganhar dinheiro e ele, tá ok, tá, preciso fazer? Vou fazer e aí ele foi lá e fez, né, várias coisas, incluindo muitas porcarias mas Long Legs não é uma delas, eu achei esse filme muito bom ele é um terror meio psicológico, acho que dá pra dizer o legal é que as perguntas, elas são respondidas porém, uma coisa que me incomoda é que eles respondem perguntas demais tem coisas ali que eu acho que não precisava ser mostrada é o problema do filme de terror e suspense ultimamente, né é que eles têm caído muito no vou explicar o filme provavelmente acho que é um movimento muito do público, né de assistir as coisas muito explicadas e gostar de tudo assim numa minúcia pra fazer com que ele fique até o final mas eu não gosto disso, eu gosto do suspense roots, assim, anos 90, 80 que você não tinha resposta, né, você entendia a resposta, ela era subentendida tem alguns filmes que não tem resposta nenhuma e você não entende de porra eu lembro o que aconteceu mas eu gosto daqueles que deixam assim a entender as coisas não jogam a explicação na sua cara e esse filme ele faz um pouco disso ali no final ele explica coisas que não precisariam ser explicadas ou às vezes até que poderiam ser explicadas mas ficou muito... o final dele ficou ai, nossa, que filme foda aí vem a explicação e você fala ai, nossa, pra quê? ele não é um filme que enrola, tá ele vai bem direto ao assunto ele corta muito da ladainha do nossa, vou explicar, vou contextualizar tudo aqui ou vou deixar essa história passando e lá no final vem o terror não, é que ele faz de um jeito que fica que não deixa essas lacunas muito grandes ele explica, mostra as coisas e o problema já vem e ele vai caminhando, né pra... você só não entende como é que aquilo tá acontecendo e aí esse é o problema o problema não só é solucionado como eles explicam como que o problema tava acontecendo aí essa explicação no final fica meio assim mas eu gostei do filme assistiria de novo e eu acho que isso daí já é um bom parâmetro da gente saber se o filme foi ok ou não, né tá certo que eu reassistiria muita porcaria mas nesse caso aqui esse filme reassistiria tranquilamente não teria problema não não sei ainda onde dá pra assistir ele eu acho que ele pode estar ainda no cinema se eu não me engano então se você conseguir assistir vai lá se bem que esse filme estreou vai fazer bastante tempo, né então talvez não seja tão fácil de encontrar e um outro filme também que eu assisti ai, é daqueles que o arrependimento vem é um filme tailandês de terror os filmes tailandeses de terror não costumam ser ruins eles só são... eles tentam misturar algumas coisas que um, a gente não entende não é pro nosso, né é... gosto ou o que a gente tá acostumado a ver então eles são um pouco diferentes na narrativa e tudo mais e eles acabam misturando um pouco os gêneros também muito... é muito característico isso daí de narrativas não ocidentais, né que a gente tem ali como... é... o eixo de língua inglesa que a gente tá acostumado o nome do filme é Escravos do Satanás e eu já digo pra vocês você vai assistir esse filme eu acho que ele tem na Netflix assiste ele no idioma original não assiste ele em português porque eu comecei a assistir ele em português e a única coisa que me vinha na cabeça era a dona... o tio de chamando o gato dela porque eles falam toda hora de Satanás nesse negócio e cada vez que eles falam Satanás eu saio do filme eu falo não, deixa eu colocar na língua original porque senão eu não vou conseguir continuar esse negócio ai gente que porcaria, viu então assiste o idioma original e o filme ele vai contar a história de uma família que... não é de uma família na verdade é de uma família mas... são da cultura islâmica se eu não me engano e aí são muçulmanos eu... me desculpa se eu estiver errando aqui eu não vou conferir a informação é... e aí eles além dessa parte religiosa eles tem muito de mitologia deles e crenças e tudo mais e aí tem algumas crenças ali que são meio que colocadas dentro da história que vai levar pra história de terror acontecer e aí eles são uma família que eles moram numa casa que é dentro do cemitério totalmente aleatório e quando eu descobri que a casa era no cemitério eu falei mas o quê? eles tentaram economizar em locação precisavam de um cemitério de uma casa alugaram um cemitério que tinha uma casa dentro e aí eles moram com a matriarca da família que ela tá muito doente ninguém sabe o que tá acontecendo mas ela não melhora mas o que a gente entende ali no começo é que ela foi uma cantora ali na... muito famosa até um determinado momento aí ela começou a adoecer e decaiu as pessoas passaram não ouvir a música dela passou o tempo dela, né? e aí começam a acontecer algumas coisas assim que... assim o que eu vou dar de spoiler pra vocês esse filme ele já não é tão recente mas é que eles começam a misturar várias coisas tem um quê meio de seita mas tem algumas coisas de crença eles trazem outras de filmes B assim como eu vou falar mas não fique bravo se você ver isso daí no filme depois e falar porra, tem spoiler tem zumbi no filme também tem fantasma então tem possessão então assim tem muita coisa misturada no filme e além de tudo o filme ele tem algumas coisas de comédia que essas partes de comédia no filme eu já tô acostumado a ver em outras produções né de língua não inglesa tudo mais que geralmente tem um pouco de humor assim e nesse filme também tem um pouco mas o filme ele dá várias cambalhotas acontecem algumas coisas ali que você fala hum, pra quê? como? não precisava? ou deixaram bem uma explicada e aí volta depois dessa história no filme e você fala meu Deus mas como? assim o filme ele é uma farofa daquelas que tem até uva passa e eu gosto de uva passa então gente não sei se eu recomendo o filme mas se você quer uma experiência diferente vá assistir e aí pra acabar com os filmes de terror que eu assisti eu assisti um filme que eu comentei umas semanas atrás que ia sair na Netflix que é o filme The Deliverance com a Andradei obviamente eu assisti por causa da Andradei nele também tem a Glenn Close ele é um filme do Lee Daniels diretor né e assim muitas outras atrizes premiadíssimas e boas nesse filme e esse filme eu gostei e ele é um filme de possessão como eu já tinha contado na história e ele vai contar a história eu não lembro o nome das personagens então vou falar o nome da atriz pra quem não sabe a Andradei inclusive é cantora eu já falei aqui da outra vez que eu indiquei ela é uma cantora muito boa e ela lançou um álbum no finalzinho do ano passado os dois álbuns que ela tem são maravilhosos ela já fez alguns outros filmes já ganhou Globo de Ouro por filme também por mais que é Globo de Ouro a gente não leve tão a sério nesse filme ela faz o papel de uma mãe né que tem alguns problemas psicológicos ali problema com bebida e aí por conta do passado dela ela tá morando com a mãe e com os três filhos se mudam pra uma casa nova e aí começam a acontecer algumas coisas nessa casa que dá a entender que um dos filhos dela tá possuído mas ela não sabe ainda se é isso daí só que assim esse filme ele vai pra um caminho diferente do que a gente tá acostumado de filmes de possessão principalmente os de língua inglesa os americanos tudo mais que normalmente vão ali pro catolicismo Roma Vaticano tudo mais aqui o nome Deliverance pelo que eu entendi me corrijam se você é ou não ele vem dessa matriz americana de religião né que não é a católica mas também é um tipo de protestante e aí pelo que eu entendi eles não chamam de exorcismo por conta dessa nomenclatura da religião deles posso estar falando besteira me desculpa se estiver errando aqui não quero ofender a religião de ninguém mas aí pelo que eu entendi a Deliverance é mais ou menos o exorcismo ali que eles vão fazer na história e assim ela tá passando com dificuldades financeiras um monte de problema e aí tem mais esse e ela tá um dos problemas dela é que ela bebe e bate nos filhos né foi denunciada várias vezes pelo ex-marido tudo mais só que ela tá nas rédeas tá tudo certo não tem nada acontecendo e aí ela fica toda hora sendo acompanhada ali que ela pode ou não fazer alguma coisa errada e aí podem tirar as crianças dela e esse é um dos problemas né que fica rondando a história e aí é muito boa a história o final ele é diferente porque ele tem muito dessa religião aí que eu não entendi que religião que é que eles estão tratando ali no filme ela fala em línguas não vou contar assistam o final ele eu achei até melhor do que o final do filme exorcista que saiu aí no ano passado no sentido de as coisas foram muito bem feitas sabe o menino ali tem uma hora que ele tá não vou dar tantos palhas mas o menino ali na hora que ele tá possuído é uma coisa bizarra o jeito que essa possessão acontece também ali ela vai caminhando é muito bom e tem obviamente por conta da religião ali uma discussão muito de o que tá sendo feito como tá sendo feito e aí as coisas vão se conversando né e ela vai explicando como que o demônio tá ali então tem ali uma sacerdotisa pastora não sei que ajuda ela a fazer e tem que parece que um caminho ali pra ela chegar então não é só fazer exorcismo e tá salvo fazer a libertação e tá salvo tem várias coisas que vão acontecendo pra acontecer essa libertação então é um filme que ok vale a pena eu gostei porém quando entra muito assim os filmes de exorcismo normalmente eles não entram muito na questão meu Deus algo religioso somos religiosos fazendo uma coisa que é um filme de terror de susto que fala sobre uma religião em si ou algo dentro de uma religião esse filme a libertação ele é um filme de terror mas ele fala muito de religiosidade ele entra um pouco assim às vezes até demais nas questões da religião só que eu não me senti tão confortável vendo porque não parecia que eu tava vendo as coisas dessa religião como um filme parecia um pouco meio que uma tentativa de pregação mas eu sou ateu gente então vou ser bem sincero às vezes tinha um momento no filme que eu me sentia como se tivesse alguém vindo pra mim colocando no meu ombro e tentando me converter sabe ou igual quando eu sendo ateu as pessoas vindo e falam ai fica com Deus não sei o que elas falam gente não funciona pra mim desculpa né fiquei me sentindo nessa situação ouvindo o filme às vezes mas eu gostei do filme o filme é bom a Andradei é maravilhosa a Glen Cose tá muito boa e assistam eu acho que é uma recomendação muito boa ele é um filme da Netflix ele acabou de entrar acabou de entrar vai fazer umas duas semanas mais ou menos e gente Andradei viu essa mulher aí eu acho que ela tá pra se tornar uma gigante do cinema em algum momento porque parece cada vez que eu vejo um filme com ela ela cresce muito como paixonagem como papel assim por ela não ser uma pessoa muito conhecida você não consegue enxergar ela fora do personagem né eu não assisto muitas entrevistas dela nem nada eu escuto muito as músicas dela mas eu não vejo shows dela por exemplo eu não sei como é que ela como pessoa é então eu não sei se ela é daquele jeito ou não então os papéis acabam ficando muito maiores que é diferente quando você pega uma atriz que já tem muito material e aí você vê os filmes dela você começa a enxergar muito dela nos personagens ela eu não sei ainda e isso é bom porque eu não consigo ver ela nos personagens eu vejo ou os personagens então fica muito melhor a atuação dela e como que tá acontecendo gente vai assista e aí acabando os filmes de terror eu assisti o filme é ai gente tava com muita vontade de assistir esse filme eu não tinha visto ainda mas sempre me aparece trechos dele no tiktok no tiktok eu não sei tem aí o tiktok é uma rede social de pessoas mais jovens não adianta a gente falar que não ela é e tem voltado coisas assim muito antigas no tiktok principalmente que não são do costume o que era quando eu era tinha essa idade né um jovem adulto ali entre um jovem adulto eu coloco uma abrangência do 1 aos 20 né não ali na minha adolescência sabe e aí tem algumas coisas que eu lembro da minha adolescência e coisas que eu não vi que eu não conseguia encontrar tudo mais e esse é um deles que vive voltando aí o pessoal do tiktok coloca algumas coisas antigas que são produções muito boas e são coisas alternativas não são coisas que a gente já tava acostumado a ver ou que são de comum aí de quem vê cinema ou música e esse um deles é o Linda 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 um filme japonês de 2005 e é maravilhoso eu assisti ele tem no youtube eu vou colocar o link aqui embaixo esse filme ele acompanha a história ali de quatro amigas no colegial e vai ter uma semana de cultura coreana na escola como é que fala não é de migração é como se fosse tipo vai ter uma semana que tem alunos que são de intercâmbio ali naquela escola que são coreanos e aí uma dessas amigas é uma coreana e as outras três japonesas e essas três japonesas tinham uma banda com outras duas meninas e acontece algum acidente ali alguma coisa que duas delas saem uma sai machucada do rolê ninguém entende e aí elas as outras três decidem não a gente vai né tá tudo ruim ninguém né das três elas não estão se conversando direito as três né as cinco não estão se conversando direito e aí três delas ainda parece que tá meio assim tudo bem entre elas elas decidem que sim a gente vai cantar nesse festival da escola só que elas estão sem vocalista porque a vocalista é uma das que tá brigada e uma das guitarristas também que toca né é a que tá com a mão machucada então meio que ela até empresta a guitarra pras três que vão continuar com a banda pra elas poderem usar a guitarra dela na apresentação e aí a história vai ser que elas falam nessa briguinha aí elas olham pra menina coreana que tá passando na hora ali na frente dela ela fala ah você a gente vai cantar tal música no festival você quer participar? porque elas estão sem vocalista né e ela fala ah tá bom vou participar só que ela não entende japonês japonês direito então ela aceita por aceitar assim e isso só pra fazer raiva na outra amiga que é a que não quer mais cantar e aí formou-se a banda aí né três japonesas e uma coreana e a coreana é a Baidona que é não sei se tá certo o nome dela mas ela é a personagem coreana da série Sensei que é da Netflix e ela é muito boa essa atriz gente ela tá novinha ali acho que ela deve ter uns 20 anos quando ela fez aquele filme acho que nem isso bobear filme é de 2005 né tem muito tempo aí atrás então eu gosto que tipo ai se vê ela jovenzinha assim é muito boa e ela se entrega muito no papel e aí é isso e é ela aprendendo a cantar música em japonês né porque dá um negócio e ela fala não eu não queria cantar eu tinha entendido outra coisa e aí ela aceita participar e a história delas vai acompanhar essa semana aí de evento na escola né e focado obviamente nelas né na relação entre elas como amigas e algumas coisas que estão acontecendo ali em volta delas é muito bom é um filme levíssimo é uma delícia de assistir tem música japonesa eu adoro que eles referenciam ali alguns artistas que eu conheço e gosto e é isso gente não tem muito o que falar desse filme ele evoca assim um dia de verão gostoso que você quer só descansar e assistir alguma coisinha linda-linda linda-linda linda-linda-linda linda-linda 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 Outra coisa que eu até assisti também Assisti não, né, reassisti Foi Lucy, do Luke Besson É, eu sei, mas eu tava com preguiça de assistir outras coisas Não vou me prolongar aqui Porque eu já falei várias vezes desse filme Mas eu revi ele Lucy é um filme de 2016 2017, se eu não me engano Não lembro o nome dele Mas ele é um filme de ficção científica Com a escala de Johansson E ele, o legal Que assim, muita gente critica esse filme Não gosta dele Falando, ai, ele tá colocando teorias Da ciência que são obsoletas Tipo, o filme foi lançado Se eu não me engano Acho que nem um ano depois A teoria que é usada pra fazer esse filme Ela é refutada, né Mas não é refutada no sentido Nossa, fizeram um filme falando isso Isso é tudo mentira Não, aquela teoria era uma das tantas teorias Sobre a utilização do cérebro, né Que ali na história A escala de Johansson Por conta de uma droga Que é injetada nela Ela consegue acessar mais que 10% do cérebro E essa era a teoria De que o ser humano Utiliza ali até Mais ou menos 10% do cérebro E a história A premissa é essa Ponto, acontece alguma coisa Ela consegue usar mais que isso E aí ela vai, né Assista o filme E também o final Todo mundo reclama daquele final Dela virando Não vou falar Ai, gente Assiste o filme Todo mundo reclama do final Mas eu acho que ele é meio lógico, tá Faz sentido E eu não acho de todo ruim assim É tosco? É tosco? Fica camp? Fica camp? Mas eu não acho de todo ruim Tanto assim Que o pessoal reclama, não Acho que o povo não gosta Da escala de Johansson E fica arranjando reclamação Pra tudo Qualquer coisa que ela faz Assistam Eu gosto desse filme Tem uma vibe muito boa De ficção científica Com a ação Um filme que eu vi E eu não sei se eu devia ter visto É O Tipo de Gentileza Do Yorgos Latimos Eu estava super, assim Ansioso pra ver esse filme Porque ele tinha acabado De fazer o Pobres Criaturas Que assim É um filme muito superior A muito filme Que foi lançado Nos últimos anos E eu estava empolgado Obviamente Com esse que ia lançar O Tipos de Gentileza Até porque Parte do elenco É o mesmo Dos dois filmes E os dois filmes Foram filmados Ao mesmo tempo Só a produção Do Tipos de Gentileza Que foi feita Depois de terem lançado O filme Pobres Criaturas O que me pega Nessa história É que assim Eu entendo São Tipos de Gentileza E aí É uma coisa que Assim Eu não procurei ver Muita coisa Do ler muita notícia Nem nada Eu vi o trailer E vi o filme E aí no filme Não dá a entender Que na verdade O Tipo de Gentileza São três histórias Não é um filme único São três histórias Dentro de um filme E são três histórias Diferentes Que uma não tem Relação nenhuma Com a outra E são todas Com os mesmos atores E isso me incomodou Um pouco Porque as três histórias Não são ruins São boas Mas você vê Que tipo Ai Ok Sabe Podiam ser três curtas Só que a ideia dele Era usar tipos De Gentileza Só que não é a gentileza Que a gente acha Que a gente vai ver No filme São gentilezas Meio estranhas Assim Sabe Que só vendo o filme Você vai entender Ele me lembra muito Aquele filme espanhol Que foi feito Eu não vou lembrar Qual que é o filme Mas eu lembro que é Que o filme São várias histórias Que vão acontecendo E todas elas Meio que São histórias Meio bizarras Não de acidente Mas envolvem Acidentes Exigente E escrota Sabe E aí tem Cada história Tem ali um Note Da escrotidão De uma pessoa Eu não lembro Qual que é o filme Se vocês lembrarem O nome dele Coloca aqui E aí Me lembro um pouco Disso Um pouco Do jeito Que esse filme Foi pensado Pro Pobres Criaturas Ele não é um filme Ruim Ele é um filme Bom Mas eu acredito Que ele não tenha Funcionado pra mim As atuações Eu acho que estão Muito boas Ainda tá Meio na pegada Pobres criaturas Não digo nem Na extremidade Mas tipo Os atores que estão Nesse filme São muito bons E tá um outro amorzinho Meu que eu gosto Que eu falei aí No filme passado Que o Christophie Abbott Era um O outro era o S. Plemus Eu vejo Tudo que tá ele Eu vou lá e assisto Eu acho ele muito bom Mas o filme É bem esquisito Gente Assim Esquisito Eu não sei Eu não consigo nem dizer Pra você ser esquisito De um jeito positivo Entendeu Mas as atuações Estão muito boas Então vai assistir O bom que são três filmes Já que não é Lá aquelas coisas Você pode assistir um Terminou Assiste o outro Para Né Não precisa assistir de uma vez E o primeiro é bem curtinho Se eu não me engano Ele tinha acho que Uma meia hora Alguma coisa Os outros dois São um pouco mais longos Mas assim Expectativa Expectativa Acabou não sendo cumprida Mas também Porque a régua Era muito alta Com pobres criaturas E outro Nossa gente E outro filme Que eu vi Eu não vou me prolongar aqui É o Caravaggio De 1986 Ele é um filme Que ele vai contar Ali a fase final Do Caravaggio O pintor Né Italiano Então ele vai contar Meio que ele Na fase final E aí vão Rememorando as coisas Da infância Adolescência Até a fase adulta Até algumas coisas Bem pesadas Ali no meio Esse é o filme Que tem o primeiro papel Da Tilda Swinton Ela tá bem novinha Acho que ela tinha 17 anos Quando ela fez esse filme E ela assim Ela tá muito boa Nesse filme já Então você olha Pra cara dela Você fala Mulher Como que você Nessa idade Você já era boa? O que que tinha Na água desse lugar aí? Minha filha Tá bom Você pode ser uma pessoa Não Acho que talento Não tem tanto a ver Com o dinheiro Porque ela é muito talentosa Porque às vezes Gente que tem dinheiro Não é tão talentosa Gente que tá aí Na indústria Há muito tempo Tem só dinheiro Não é tão talentosa Assim Ela tem dinheiro E é talentosa Pra vocês que não sabem Ela é da nobreza A Tilda Swinton É nobreza Ela é nobre Família Digamos Se fosse em São Paulo Seria 400ona Ela vende assim Gerações De lordes Vale a pena assistir Tem que ter um pouco de estômago Tem que ter algumas coisas E ele é muito filme de arte Sabe filme de arte? Filme de arte Eles tentam tirar o filme Às vezes da sua época Né? Porque Caravaggio viveu Entre 1500 e 1600 Né? Então às vezes aparece Uma calculadora No meio do lugar Uma máquina Uma pessoa com uma máquina De escrever Uma revista Então ele é um filme de arte Coloca às vezes Alguma coisa Meio disruptiva Ali Como se fossem Os atores Saindo do papel No meio do filme Né? Mas Tirando essas coisas Assim funciona Se você gosta Assim de biografias De artistas Eu achei essa aqui Muito boa É melhor do que Muita biografia Que eu já vi de artista Viu? E aí vamos Para o último filme Que eu vi Gente Ih Foi o Perfect Blue É um filme De 1997 E assim Esse Muita produção Japonesa Acabou sendo Posteriormente Adaptada Ou parcialmente Adaptada Ou usada Como inspiração Para fazer algum Filme americano Esse aqui No caso Ele serviu De inspiração Para fazer o filme Cisne Negro Que é ali Um filme Premiadíssimo Né? Super conceituado Tudo mais Americano Só que diferente De Cisne Negro Não é uma bailarina A Mima Né? Que a personagem Do filme Ela é uma Cantora Pop Japonesa Desses grupinhos De J-Pop Só que Ela está ali Angariando Deixar de ser cantora E passar de ser atriz Porque está ali Em queda Meio que Os grupos De música japonesa Desculpa Gente Está passando Muito carro Não vou parar De falar Porque o carro Está passando É Então Ela começa A pegar Alguns trabalhos De atuação Só que aí Algumas coisas Precisam ser feitas Para que a carreira De atriz Dela funcione E aí Essas coisas Começam a acontecer Como começam A morrer Gente Começa A acontecer Uns surtos Bizarros A Mima Ela começa A entrar Num fluxo Ali Que ela Está com Ela não sabe Se é uma segunda Personalidade Ou o que Mas é Essa persona Dela De atriz Começa a entrar Em conflito Com a persona Dela De cantora Do grupo Pop Porque ela Passou a ser Atriz Meio que Não forçada Mas por indicação Dos agentes Dela E aí Ela meio que Vai Não forçada Mas ela Queria ser Cantora Ainda Ela não Queria largar A carreira De cantora Então Ela Cantora Começa a aparecer Junto com Ela Atriz Então Ela vê A pessoa Cantora Acompanhando Literalmente Forma física Sabe Acompanhando Ela E é uma Alucinação Ela não sabe O que está acontecendo Mas é Bizarro E é bizarro Acho que Num nível Muito mais Complexo Do que O filme Cisne Negro Porque aqui Vão acontecendo Muitas coisas E aí Eu não vou Falar do desfecho Do filme O desfecho Do filme É muito mais Louco Do que eu Imaginava Do que fosse Não era Só Uma pessoa Alucinando Eram mais Pessoas Alucinando Mas aí A gente tem Mais ou menos A mesma coisa Da história A gente tem Ela como Querendo se Provar Sendo atriz Ela pega Um papel Muito Complexo Que às vezes Ela como Atriz Iniciante Não estava Preparada Mas colocam Ela naquela Posição Exatamente Porque ela Ela é nova Ela não Vai recusar E tudo mais E aquilo É uma coisa Sério Gente É pesado Não estou Falando aqui Do sentido Ai nossa O filme é pesado Não É pesado Mesmo Coisas assim Se você tem Gatilhos Veja Spoilers E decida Se você vai ver Esse filme Ou não E aí E tem até Assim O momento Catártico Ali Do final Do filme Cinso e negro Tem aqui também De uma forma Diferente Mas aí O filme Cinso e negro Acaba num momento Catártico Aqui não Aqui continua Porque a história Não está só Não é o catarse A história A história São outras coisas Que estão acontecendo Também E gente Para quem fala Que desenho É coisa de criança Eu sei que O público Que assiste aqui Os vídeos Já deve ter superado Os vídeos Há muito tempo Esse filme Aqui merece Muito Ser visto Merece mesmo Eu achei que realmente É um dos desenhos Assim Bem diferentes E eu já tinha visto Um outro Que eu vou deixar De recomendação Também Esse aqui também É um mangá É uma adaptação Que furou o filme Mas também tem Um outro mangá Que se chama Helter Skelter Que eu gosto bastante E ele é mais ou menos Isso Só que menos surto E um pouco De ficção científica Que nele No caso É uma modelo Não é uma cantora É uma modelo Que ali Tá no auge Da sua beleza Não sei o que Lá com 23 anos De idade E chega ali No mundinho Das modelos Uma modelo nova Fazendo muito sucesso E vai tomar O lugar dela Inconsequentemente Só que essa modelo Tem 16 anos E o surto Vem aí O nome do mangá É Helter Skelter Eu já falei E ele tem um filme Também muito bom Eu acho que esse filme Tem no YouTube Também Eu não tenho certeza Porque eu lembro Que foi bem difícil De conseguir achar ele E obviamente O filme Eles tentaram jogar Uma inspiração básica Na vida De uma cantora japonesa Também Que eu gosto muito Eu não sei Se dá pra ver Aqui Mas é tudo dela Essas CDs Essas coisas Que é a Yumi Ramazaki Tem uma música dela Ali na época de áudio Dela da carreira Que tá no filme E quando anunciaram O filme Anunciaram que o filme A música dela E ela tá Nossa Foi assim Meu Deus do céu Tão falando E aí Já sabe Ladeira baixa Mas é um filme Muito bom também Assistam E é isso gente Acabaram aqui As recomendações E vocês podem perceber Que eu tô falando Um pouco mais As recomendações Porque na verdade Esses vídeos Vão virar cortes Depois eu vou colocar Aqui no canal Porque os vídeos longos Dão visualização Mas os cortes Chamam mais pessoas Eles dão visualizações Também Mas normalmente As pessoas se inscrevem Pelo corte E não pelo vídeo longo Então deixem aqui Nos comentários O que você acha Desses filmes Se você tá gostando Um pouco desse formato Um pouco mais prolongado De recomendações E notícias Se inscrevam Compartilhem o vídeo A gente se vê No próximo vídeo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau